Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo, nós aqui, você de casa, nos acompanhando, rezando, fazendo o seu encontro diário, seu encontro semanal com o Senhor, fazendo juntos esse processo, essa aproximação de Deus, bebendo da fonte mais verdadeira, essa fonte que verdadeiramente nos sacia, nos enche de vida nova, nos enche da mais nobre disposição, e é por isso que aqui viemos, aqui estamos, e com atenção então, deixemos-nos tocar, deixemos-nos essa palavra adentrar no nosso coração, e ao longo desses dias, dessa semana, estamos ouvindo o livro do Gênesis, a narrativa, Deus que na sua generosidade, cria, gera, abre o seu coração, abre a sua interioridade, e profere palavras que criam, palavras que são, de fato, edificantes. E hoje, de modo especial, nós ouvimos o relato de que, depois de um processo, depois de Deus ter feito tantas maravilhas, nós vemos em que desencadeou uma liberdade desvirtuada, onde começa o pecado na história humana, onde começou as mazelas da nossa, na nossa natureza, criados perfeitos, dialogavam, caminhavam com muita liberdade, com serenidade diante do Criador, mas bastou o pecado entrar, entrou também o medo, entrou também a miséria, entrou também a pequenez. Quando começa, meu corpo, minhas regras, a vida minha, eu faço o que eu quero, começa aqui, começou com essa, com essa provocação da serpente, não precisa, imagina, que besteira, se vocês comerem desse fruto, aí é que vocês terão liberdade, aí é que vocês terão conhecimento, vida nova, tudo aquilo que vocês almejaram, imagina que bobagem, podem comer do fruto, e aí a desobediência, e aí o pecado entrou na história da humanidade, e aí nós conhecemos bem o relato que segue, mas lembremos, essa provocação não ficou lá longe, não ficou no tempo, não ficou na história, essa provocação é sempre atual, vós sereis como deuses, nós talvez não ouçamos esse convite tão expresso assim, mas ele continua hoje nos nossos ouvidos, imagina, o que é pecado? Só um pecadinho, quem disse que é pecado? Quem disse que é errado? Eu me acerto com Deus, eu me entendo com Ele, e aí segue as justificativas, e aí segue tantos desvirtuamentos, tantas ideias, ideologias, porque sereis como deuses, à vontade, com toda liberdade diante de Deus, e aí as ideologias, a ideologia de gênero, por exemplo, o que que é? Se não é esse caminho, sereis como deuses, como se Deus pudesse, na sua grandeza, na sua onipotência, errar quando criasse uma pessoa, e ela tem que se construir ao longo do tempo e da história, sereis como deuses, e aí tantos exemplos se multiplicam, e nós precisamos mais do que nunca, ter essa disposição, de deixarmos-nos, termos o nosso ouvido curado, para que ouçamos a voz que Deus nos concede, para que Ele seja o verdadeiro falante em nós, porque senão a gente ouve essas bobagens por aí, tantos que se apresentam com verdades daqui e de lá, ouçamos a verdade que o Cristo nos apresenta, que Deus tem para nós, Eva se deixou levar, era atraente ao paladar, era desejável ao conhecimento, no entanto era falso, nem tudo que é desejável ao paladar, se apresenta como verdadeiramente saboroso, nem tudo aquilo que é desejável conhecer, de fato faz bem para nós, por isso ouvir o que Deus nos apresenta, por isso ter ouvido o curado, por isso estar perto de Jesus, Jesus quando se apresenta, se aproxima dele, retira do tumulto, retira do momento da situação, leva num lugar à parte, é o momento da oração, estarmos a sós com Ele, para que possamos sempre identificar, é a voz dEle ou é a voz do outro, é a voz que salva ou é a voz que vai me iludir, e depois eu tenho que ficar me escondendo de Deus, cometi os pecados e agora, como é que eu vou na igreja se eu cometi tudo isso? é a via errada, quando a gente está doente, buscamos o médico, buscamos o remédio, então diante da consciência de pecado, nunca é a melhor via nos afastarmos, ficarmos longe, precisamos nos emendar, mas nunca ficar longe de Deus, então pensamos esta graça, ouvindo essa palavra que é para mim, é para todos nós, deixemos o nosso ouvido ser curado, deixamos Deus tocar, para que uma vez ouvindo a sua palavra, tenhamos também coragem de obedecê-la, que Maria Santíssima, aquela que teve o seu ouvido só para Deus, nos inspire, nos ensine, para que a voz do mundo não tumultue a nossa audição de fé hoje, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.